Música O 2 1 1 1 1 2 2 2 7 11 13 E aí No Nope E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Ah Ah Okay Oh How did you do that? My teeth! Over my teeth Okay Oh 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 Abertura Abertura